Mais uma, Natan Chonado, hein? Esquece seu passado, escreva um novo, por quê? Às vezes não compensa você ficar se fechando por um passado infeliz Sempre que a felicidade ainda vai chegar pra você Natan Chonado Ouça bem, eu poderia estar dizendo coisas pra você E pra outro alguém, mas não quero Não posso enganar o meu coração Quando encosto em você, bate mais que paredão Você não acredita que eu te amo Você não acredita que eu te quero Acredito que você sofreu com uma história de amor que se rompeu Joga fora esse passado, escreve outra do meu lado Ouça bem, eu poderia estar dizendo coisas pra você E pra outro alguém, mas não quero Não posso enganar o meu coração Quando encosto em você, bate mais que paredão Você não acredita que eu te amo Você não acredita que eu te quero Acredito que você sofreu com uma história de amor que se rompeu Joga fora esse passado, escreve outra do meu lado Você não acredita que eu te amo Você não acredita que eu te quero Oh, 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 oh